Olá, crianças. Nessa aula de matemática, nós vamos desenvolver algumas atividades no livro de reforço. Então, eu quero que vocês peguem um reforço de vocês, lábios e borrachas, para juntos nós desenvolvermos algumas atividades. A partir da página número 108, nós vamos fazer na aula de hoje, ok? Então, vamos lá? Juntos na página 108, vou fazer a leitura e vou desenvolver as atividades com vocês. Então, a gente vai fazendo, vai escutando, sim, fazendo junto comigo, tá? Na questão de número 1, tá? Nós temos assim, ó, pinte a figura de acordo com a fração correspondente. Nós temos, ó, moça, vou contar com vocês, né? Nós temos três barrinhas. Nessa barrinha, tá contado, ó, tá dividido em oito partes. Cada uma dessas barrinhas estão divididas em oito partes, tá? Cada barrinha, ó, nós temos três barrinhas, que tá dividido no total de oito pedacinhos. Aí, tá pedindo para que vocês pintem cada uma delas já com outra fração. A primeira barrinha tá a fração dois oitavos, né? Então, se eu pegar dois oitavos, vocês vão pintar quantos pedacinhos? Dois, dois pedacinhos. Pintaram? Pega um plato de ponto, tá? Como você quiser, e vai pintar dois pedacinhos. Na segunda barrinha também tá dividido. Lógico que no livro de vocês tá mais bonitinho, tá? Tá o desenho pintado igual, tá? Aí, no segundo desenho, tá me juntando com vocês, é, pintem, pra que represente a fração de sete oitavos. Então, significa que vocês vão pintar quantos pedacinhos? Sete pedacinhos, tá bom? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Você vai pintar o pedaço no todo, tá? A gente só tá passando lá o risquinho, porque não tem como eu pintar com o meu pincel. Na terceira fração, também, dividido em oito pedacinhos, né? Aí, tá pedindo pra que vocês pintem a fração que represente, né, cinco oitavos. Então, significa que quantos pedacinhos você vai ter que pintar? Cinco pedacinhos. Então, ó, um, dois, três, quatro, cinco. Então, na primeira você pintou dois pedaços, na segunda você pintou sete e na terceira você pintou cinco pedaços. Pintaram junto comigo? Vamos agora pra outra parte. Agora, compare as frações de acordo com as figuras usando o símbolo dele. Lembra que nós temos esse símbolo e esse símbolo. Se lembra o número sete, eu vou ter o símbolo de quê? Maior. Quando eu passo para a sensação, ele vai lembrar o número quatro. Então, ele vai ser o símbolo de menor. Então, vamos lá. Na fração, nós temos, ó, dois céticos e a fração cinco oitavos. Ó, cinco oitavos. Dois céticos não, né? Dois oitavos, desculpa. Dois céticos e dois oitavos. Qual vai ser a maior fração entre elas? Quando a gente tem denominador igual, a maior fração é aquela que tem o menor, ó, o menor não, maior o numerador. Então, essa fração é maior. Então, eu vou ter que usar o símbolo de quê? De menor. Porque eu vou dizer que dois oitavos é menor que cinco oitavos. Depois, eu tenho sete oitavos e a fração dois oitavos. Qual é a maior fração? Sete oitavos. Então, eu vou colocar o símbolo de quê? Eu já colocou o símbolo errado, né? Menor, desculpa. E aqui, a gente vai colocar o símbolo de quê? De maior. E, ó, depois, na sequência, vem, ó, cinco oitavos e a fração dois oitavos. Deixa eu colocar a outra aqui embaixo, ó. Cinco oitavos e depois vem a fração sete oitavos. Qual é a maior fração? Nós já vimos que a maior fração é cinco oitavos. Então, deixa eu colocar aqui, ó, cinco oitavos é maior que dois oitavos. E nós sabemos que a fração sete oitavos é maior que cinco oitavos. Então, nós vamos colocar aqui, ó, cinco oitavos é menor que sete oitavos. Então, na primeira, eu colocou o símbolo de menor. Na segunda, logo abaixo, você colocou o símbolo de maior, maior e menor, ok? Vamos agora prosseguir? Nós vamos agora pra questão de número dois. Faça o junto a tia, ó. Essa aqui vai a questão de número um, né? E essa aqui agora é a questão de número dois. A questão de número dois tá falando assim, ó. Escreva as frações a seguir na ordem indicada, né? Se nós escrever na ordem crescente, na ordem decrescente. Aí nós temos frações que têm o mesmo numerador. Lembra que as frações que apresentam o mesmo numerador, A maior fração vai ser aquela que foi dividida em uma menor quantidade de pedaços E a menor é aquela que foi dividida em mais pedaços. Então, vamos lá. A menor de todas vai ser a fração o quê? Nove décimos. Porque quanto mais eu divido, menor vai ser o pedacinho, né? Depois vai ser nove oitavos. Depois vai ser o quê? Nove quintos. E por último, nove décimos. Então, eu coloquei em ordem decrescente. Da menor para maior. Na letra mesmo, você vai fazer o processo contrário. Você vai colocar em ordem decrescente. Então, vai dar maior para menor. Você só vai entender, ó. Nove terços. Nove quintos. Nove oitavos. E nove décimos. Ok? Então, com isso, nós fizemos a página de cento e oito. Então, registrem a resolução dessa página. Para a gente prosseguir agora fazendo a página de cento e nove. Nessa página de cento e oito, a gente falou um pouquinho sobre a comparação de frações. Nós temos ainda a questão de número três e número... Ó, número três, quatro e cinco na cento e nove. Acordando esse tema aí de comparação de fração. Vamos continuar? Vamos lá, adores. A questão de número três da página de cento e nove. Nós não faremos ela ainda, tá? Então, vocês vão pular a questão de número três. Nós vamos diretamente para a questão de número quatro, tá? Falando sobre comparação de fração ainda. Comparam as frações usando o símbolo de menor, maior ou igual. Ó, na primeira fração nós temos um sexto e três décimos. Aqui no caso, eu vou estar fazendo uma comparação de frações que apresenta o denominador diferente e o numerador diferente. Lembra que quando nós temos frações por numerador e denominador diferente, nós vamos ter que fazer o quê? Deixa eu colocar bem aqui no ar. Ó, se é a fração um sexto e a fração um três décimos, a primeira coisa que nós vamos ter que fazer é tirar o MMC entre os denominadores, né? Então, a gente vai ter que encontrar um denominador comum para essas duas frações, para que a gente possa fazer a comparação. Então, eu vou fazer o processo de faturação simultânea, né? Ó, lembra que divide pelo menor número 1 possível, ó, o seis dividido por dois vai dar três. Dez dividido por dois vai dar cinco. Vou dividir por três, né? Que é o próximo número primo, vai dar um, ó, três dividido por três, dá um. E cinco eu vou repetir. Vou pelo próximo número primo, que é o cinco. Um repete, cinco dividido por cinco, vai dar o número um. Pego os fatores primos, né, ó, dois vezes três vezes cinco, multiplico eles, vai encontrar o nome do denominador comum. Então, ó, vai ficar dois vezes três, vezes cinco, dois vezes três, seis, seis vezes cinco, vai dar trinta. Então, esta fração, ó, a fração um sexto, vai passar pelo denominador trinta. E a fração três décimos vai passar também até o denominador trinta. Aí, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar o denominador trinta, dividir pelo denominador seis e multiplicar pelo denominador. Então, ó, trinta dividido por seis vai dar cinco. Cinco vezes um, cinco. Então, cinco trinta anos. Vou agora para a próxima, ó. Pego trinta, divido por dez, né, o denominador trinta, dividido pelo denominador dez e multiplico pelo denominador três, né? Então, trinta dividido por dez vai dar três. Três vezes três vai dar nove. Então, vai dar nove trinta anos. Com isso, agora eu posso comparar. Qual é a maior fração? Cinco trinta anos ou nove trinta anos? Essa trinta anos, ela é a maior e esta é a menor. Então, eu vou dizer que três décimos é maior que um sexto. Lá na sequência, quando um sexto é o meu, então eu vou dizer que um sexto é menor que três décimos, ok? Tranquilo? Tia, eu preciso fazer esse cálculo aqui? Não, vocês não precisam fazer esse cálculo, tá? É só para vocês visualizarem como que a gente descobriu. Vamos lá para a próxima? Agora, nós temos, ó, a fração dois sétimos e dois terços. São frações que têm um numerador igual. O que a gente aprendeu quando tem um numerador igual? A maior fração é aquela que tem um menor denominador. Então, isso significa que essa é a maior e essa daqui vai ser a menor. Então, eu vou dizer que dois sétimos é o quê? Menor ou maior? Vai ser o quê? Menor, né? Menor do que dois sextos, ok? Então, na primeira vocês colocaram o símbolo de menor, na segunda vocês colocaram também o símbolo de menor, tá? A tia vai pagar aqui, ó, o cálculo que eu fiz para que vocês visualizassem como que nós descobrimos, qual símbolo que a gente quiser. Agora, nós vamos fazer a próxima, ó, nós temos quatro nonos e nós temos a fração três nonos. Depois, eu tenho na outra oito quartos e na outra eu tenho seis terços. O que a gente vai fazer aqui, ó, frações que têm denominadores iguais. A maior fração é aquela que tem um maior numerador. Então, eu vou dizer, essa tem um maior numerador, não é? Então, essa fração é o quê? Maior. Então, eu vou dizer que quatro nonos é maior que três nonos. Nessa próxima fração, nós temos a fração oito quartos e a fração seis terços. O que nós vamos perceber aqui tia? Eu lembro que a senhora diz que quando o número de cima, ele é múltiplo de baixo, né, eu posso pegar e dividir, ó, oito dividido por quatro, na verdade, isso aqui vai dar igual a dois inteiros. Seis dividido por três, ó, porque o seis é múltiplo de três. Então, na verdade, isso aqui vai dar o quê? Dois, dois inteiros. Porque isso aqui, na verdade, é uma fração aparente. Então, essas duas frações, elas, na verdade, elas estão representando um deles. As duas estão representando quantos inteiros? Dois. Então, eu vou dizer que essas frações, elas são o quê? E iguais, não preciso fazer o processo de MMC, não, tá? Basta pegar e transformar em números inteiros, ok? Então, esse é o comparado aqui da questão de número quatro. Vamos para a quinta questão? Vamos lá. A quinta questão tá assim, ó. Lúcia comeu três nonos, isso aqui foi Lúcia, ó. E Luciana, Lúcia, e a Luciana comeu três quintos. Luciana. Quem é que comeu o maior pedaço da pizza? A pizza foi dividida em quê? Nove pedaços e cinco pedaços. Cada uma delas comeu a mesma quantidade de pedaços. Só que será que ela comeu a mesma quantidade de pedaços, significa que foi o mesmo tamanho? Lembra aqui que nós aprendemos frações que têm numeradores iguais. A maior fração é aquela que apresenta o menor denominador. Porque quanto menos você divide, maior o pedaço, né? Então, quem é que comeu o maior pedaço de pizza? Foi Luciana. Então, a resposta ficou o quê? Luciana. Então, você vai colocar aqui, ó. Luciana, ok? Então, nós terminamos as atividades da defesa de vocês, adornando comparação de fração. Vamos prosseguir? Agora, nós vamos agora para as atividades falando sobre simplificação de fração. Então, ó, dá uma olhadinha no quadro, visualizem, né? Vê se vocês colocaram o gabarito correto, né? E vamos para as próximas questões. Vamos lá? Então, a tia vai apagar aqui. Vou tentar focar no centro do quadro para não cortar as atividades que vocês possam visualizar da melhor forma, tá? Ó, apaguei, apaguei. Então, vamos lá. A questão de número 1, ainda sobre isso, é, ainda não. É falando sobre simplificação de fração. Tá, cima? Marque as frações irrecutíveis. Eu tenho a fração 2 sétimos, eu tenho a fração 4 sextos, eu tenho a fração 8 décimos, eu tenho a fração 5 quartos, eu tenho a fração 1 terço, eu tenho a fração 10 quarenta anos. Lembrem que frações irrecutíveis são aquelas frações que não tem como mais ser simplificadas. Ou seja, bem quer dizer isso, o numerador e o denominador não tem mais divisor comum além do número 1. Vai ter só o divisor comum do número 1. Então, o que eu vou pensar aqui, ó, quais são os divisores de 2? Divisores de 2 é o número 1 e o número 2, porque ele é o número primo. No divisor de 7, é, quais são? Número 1 e número 7. Então, significa que esse 2, pelo menos, você só tem como divisor comum do quê? O número 1. Então, significa que eu não tenho mais como reduzir essa fração, ok? Vamos para a próxima, ó, a fração 4 sextos. Aqui, ó, eu tenho o número par, eu tenho o número par. Então, significa que eles têm, além do número 1, ele tem o número 2, como divisor comum. Então, essa fração é intermitível? Não, porque além do número 1, ele tem o outro divisor comum. Aqui, no 8, oito décimos. Qual é o divisor de 8? Número 1, número 2, número 4, número 8. Dos divisores de 8, quais também são divisores de 10? O número 1 e o número 2. Então, ele não tem só um divisor comum, ele tem mais de um divisor comum. Então, essa fração, ela não é irredutível, eu tenho como diminuir ela ainda. A fração 5 quartos, o número 5 é o número primo. Então, ele só tem como divisor o número 1 e o número 5. E ali, o 1 é a divisor de 4. Mas, isso fica a divisor de 4? Não, né? Eles não têm mais outros divisores comum. Então, ela é uma fração irredutível. E a fração 1 terço, também é irredutível. Normalmente, se você tiver uma fração onde o denominador, ou onde o numerador é o 1, ela também é irredutível, porque o 1 só tem como divisor ele mesmo. Então, vocês marcaram, ó, 2 trésimos, 5 quartos e 1 terço. Marcaram a negatinha? Vamos para a próxima questão? A questão de número 2. Está pedindo para o quê? Simplifique as frações, tornando-as irredutíveis. Então, vamos pegar a fração 20, 32, as. Lembra o processo? As divisores do menor número e, dentre esses divisores, você olha qual é também o divisor do número de baixo. Qual é o maior deles e também é o divisor do de baixo. Que aí fica mais fácil, tá? Ou de baixo é o 5, tá? Então, quando seja o menor número. Divisores de 20, eu vou ter o número 1, o número 2, o número 4, o número 5, 10 e o número 20. Vamos pensar, divisores de 32, né? Dos números que são divisores de 20, quais também são divisores de 32? Vamos pensar, o número 1 é divisor de 20, de 32? É. O número 2 é? Também. 32 é da página de 4? Então, 4 é divisor de 32? É também. O 5 é divisor de 32? Não. O 10 também não. E o 20 também não. Então, dentre os divisores comuns desses dois números, o maior divisor comum entre eles é o número 4. Então, eu vou pegar, dividir os dois números, tanto o numerador como o denominador, pelo número 4. Então, 20 dividido por 4 vai dar 5. 32 dividido por 4 vai dar o número 8. Então, a fração irrepetível vai ser o quê? 5 oitavos. Vamos para a próxima? Eu tenho a fração 10, 50 aves, né? Vamos pegar os divisores do menor número. Então, 1, 2, 5 e 10. Esses são os divisores de 10. Desses divisores de 10, qual deles também é divisor de 50? O número 1, o número 2, o número 5 e o número 10 também. Então, qual é o maior divisor comum entre eles? O número 10. Então, eu vou pegar o 10, vou dividir por 10, 50 eu vou dividir por 10. 10 dividido por 10 dá 1, 50 dividido por 10 vai dar 5. Vocês estão vendo como é que a gente está colocando? Se eu colocar o divisor do menor e observar qual deles também é divisor do maior, fica mais rápido. Você não precisa colocar os divisores dos dois números, não. 60 centésimos. Vou pegar os divisores de 60. Vamos pensar nos divisores de 60? O número 1, o número 2, o 60 aparece na tabuada de 3, o 60 aparece na tabuada de 4, o 60 aparece na tabuada de 5, aparece na tabuada de 6, o 60 aparece mais aonde? Vamos pensar? Ele aparece na tabuada de... Quem mais que ele aparece? Ele aparece na tabuada de 7? Não, de 8, também não, né? Vamos ver se 60 dá para a gente por 8? Não, de 9, dá 60 dá para a gente por 9? Não, para a tabuada de 10? Sim, tabuada de 12? Dá na tabuada de 12, né? Tabuada de 13? Não, dá na tabuada de 15? Dá na tabuada de quem mais? Na tabuada de... E aí, quem mais que aparece? Na tabuada de 10 já foi, 12 foi? Tabuada de 18, aparece 60? Deixa eu ver... 18 vezes 5 dá... Não, não dá, né? Então, vamos pensar aqui, ó... Se eu dividir por 1, vai dar 60. Se eu dividir por 2, vai dar 30. Se eu dividir por 3, vai dar 20. Se eu dividir por 4, vai dar 15. Se eu dividir por 5, vai dar 12. Se eu dividir por 6, vai dar 10. Então, esses são os divisores de 60. Pensando nesses números, quais deles também são divisores do número 100? 1, 2, 3, não. 4, 5, 6, não. 10, divisor aqui, ó... Não, 12 não dá. Por 15? Também não. 20? Sim. Então, qual é o maior divisor comum entre eles? Vai ser o número 20. Então, vou dividir por 20, vou dividir por 20. 60 dividido por 20, vai dar 3. 100 dividido por 20, vai dar o número 5. Então, a fração em repetitivo, e o que eu achei, vai ser 3. E o x está fazendo a maior divisor. Eu posso dividir mais de uma vez? Posso. A tia prefere dividir pelo maior divisor, vai ser um processo mais rápido, tá? Então, vamos agora para a próxima, tá? A próxima fração, né? Eu tenho 14, 28 avos. Eu vou perceber que o número de baixo, ele é múltiplo de cima, né? E 14 é divisor de 24. Ó, de 14 é divisor de 28. Então, significa que eu posso dividir por 14. 14 dividido por 14, 1. 28 dividido por 14, vai dar 2. Então, vai dar 1,5, tá? Então, com isso, nós terminamos a página de 109. Então, registre no livro de vocês. E vamos para a próxima questão, tá? Nós vamos fazer a questão, na aula de hoje ainda, nós vamos fazer a questão de número 3, tá? Finalizando por hoje, nós vamos fazer a questão de número 3, número 4 e número 5, tá? Então, a gente já vai apagar aqui o quadro. Nós vamos fazer a questão de número 3 agora, ó. Então, vocês registraram. Se precisar, vamos no vídeo, tá? Então, a questão de número 3, na página de número o quê? C e 10, tá? Tá, mas aqui pra vocês simplificarem a fração 24 e 32 avos. Deixa eu ver se a gente fez anteriormente. Não, né? Então, através do processo do MDC. Então, a gente vai achar o conjunto de divisores de 24, o conjunto de divisores de 32, e a gente vai achar o maior divisor comum. Ó, de divisores de 24, vai ser 1, vai ser número 2, número 3, número 4, número 6, número 8, número 12 e número 24. De 32, o 1, o 2, vai ter o número 4, número 8, número 16 e número 32. Qual vai ser o maior divisor comum entre eles? Ó, o MDC, entre eles, vai ser igual o quê? O número o quê? Oito. O maior divisor comum é o 8. Então, vai igual 24, vou dividir por 8. E 32, eu vou dividir por 8. 24 dividido por 8 vai dar 3. 32 dividido por 8 vai dar o número 4. Então, essa é a simplificação dessa fração. Ok? Então, registrem, não, não tem força de vocês. Vamos agora para 20, 25 avos. Divisores de 20, divisores de 25. Ó, divisores de 20, 0, 0 não, né? Ó, já botamos 0. 1, 2, 4, 5, 10 e 20. Divisores de 25, 1, 5 e 25. Qual vai ser o maior divisor comum entre esses dois números? Vai ser o número 5, né? Então, ó, vou dividir por 5, vou dividir por 5. Número de 5 e número de 4, tá? Então, vai dar 4 e aqui vai dar 5. Então, a menor fração possível, né? Através dessa simplificação, vai ser 4 quintos. Então, vamos recarcular aqui para ver o que a chama que acabou de fazer. Então, ó, você achou os divisores de 24, achou os divisores de 32. Você pode achar só os 24 e pensar qual é o maior divisor comum de 32 também. Entre eles, você precisa de 32 também. Depois, você simplifica. A mesma coisa que você fez aqui, ó. As divisores de 25, observa qual é o maior entre eles e divide o numerador e o denominador. Ok? Então, registrem essa questão para a gente pegar e fazer a próxima questão, ó. Ó, deixa eu ver essa aí da frente para que vocês possam visualizar da melhor forma, tá? Então, vou para a próxima. Vou apagar, tá? Pause se precisar, viu? Vou apagar a questão de número 3. E vou colocar aqui a questão de número 4. A questão de número 4 está pedindo para que vocês liguem as situações equivalentes. 4, 12 avos. Depois, 9, 21 avos. Vamos lá. Aí tem 3 sétimos. Depois tem a fração 1 meio. E depois tem a fração 1 terço. Vamos lá. Vamos pensar. Qual é a fração equivalente a 3 sétimos? Que, ó, a fração do denominador que eu posso pegar é que eu posso multiplicar. Se eu multiplicar aqui, ó. 3 vezes 7. 3 vezes 7. 3 vezes 7. Não. 3 vezes 3. 3 vezes 3. Vai dar. 3 vezes 3. 9. 3 vezes... 7 vezes 3. Vai dar 21. Aqui, se eu multiplicar, ó. Essa fração e essa fração. Se eu multiplicar 1 meio por 4, eu vou encontrar 4 oitavos. E se eu multiplicar aqui, ó. 1 e o 3 pelo 4, eu vou encontrar 4 doze avos. Então, ficou desse jeito. Ok? Bem tranquilo. Lembra que a gente pode achar através da multiplicação, ó. Multiplicando com 3, multiplicando com 4, multiplicando com 4, eu encontrei a fração equivalente. E pra finalizar a última atividade de hoje, tá? Eu quero que vocês diferenciam uma fração redutiva de uma fração interutiva. O que é uma fração redutiva? Vamos lá. Uma fração redutiva é a que não pode ser simplificada. Irredutiva é a que não pode ser simplificada. Vamos lá. I. 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 Redutiva é a que não pode ser simplificada. E a redutiva pode ser reduzida, tá? Reduzida. Simplificada. Tá? Isso aqui é uma explicação de forma abreviária. O que quer dizer isso? A fração redutiva, eu lembro que a Tia falou, é aquela que quando você vai observar o denominador e o numerador, eles não têm nenhum número, além do número 1, como divisor comum, tá? Eles são chamados de números primos entre si. E a fração redutiva é aquela que tem vários, além do número 1, tem outros divisores comuns, tá? Aí, então, eu posso simplificar, eu posso dividir o numerador e o denominador por esse divisor comum. Aí, eu posso recusí-la. Já a intercutiva, não, só tem como divisor comum o número 1. E se eu dividir o número por 1, ele não vai permanecer o quê? Da mesma forma, tá? Então, nós fizemos, lembrando que nós fizemos até a página de 110. Nós fizemos a página de 108, a questão de número 1 e a questão de número 2. A questão de, a página de 109, a questão 4 e 5, né? A parte da simplificação de articulação, a número 1 e a número 2. Na 110, nós fizemos a questão de número 3, número 4 e número 5, tá? Depois, a gente vai dar continuidade, trabalhando atividades sobre o número 1, que foi o último conteúdo que a gente já trabalhou, né? Então, beijos, meus amores, até a próxima aula, tá? Fiquem com Deus!